Bem-vindo ao canal Tudo Pela Fama, eu sou Andresa Reis e vou compartilhar tudo o que está acontecendo na internet com os famosos e nos reality shows. Aqui você tem o melhor conteúdo resumido de forma rápida, prática e em tempo real. Assista o vídeo até o final e deixe aí o seu joinha que é muito importante. Se tem uma coisa que o Arthur Peckley ama é deixar os fãs surtando. Bom, mas antes de dar início a esse vídeo aqui, já deixou aí o seu joinha no vídeo? Se não deixou, já deixa aí o seu like que é muito importante pra mim e o seu comentário. Quando acabar o vídeo aqui, vai lá e deixa a sua opinião, tá certo? Sim, o Arthur é aquele que está muito on Twitter, muito on mesmo. Deixa muitos spoilers, deixa curtidas lá nos fãs clubes e aí vai levando os fãs à loucura. Pois é, os fãs ficam surtados, ficam felizes, outros ficam reclamando. Mas se tem uma coisa que ele chama a atenção é dos fãs. O público ama essa interação do Arthur Peckley lá no Twitter. Os fãs ficam felizes quando eles estão lá ou no Twitter. E ele revelou que hoje vai sair algo novo. O que será que é? Palpites? Vocês têm aí opiniões sobre o que vai sair? Ele disse que provavelmente tem tatuagem nova pra sair hoje. Não sei qual é, vamos ver aí se ele dá algum spoiler. Já que ele gosta, né, de gerar aí polêmica, né? Vamos aguardar aí o qual vai ser essa tatuagem do Arthur Peckley. Lembrando, né, que ontem ele postou lá no Twitter dele também que teve a estreia dele no Flá TV. Ele lá sendo entrevistado e tal, né, por conta que ele é um dos nomes mais comentados do momento também lá na questão da contratação do Flamengo. Isso mesmo, gente. O Arthur faz sucesso aí, como se diz, causando ou não causando. Ele tá na boca do povão e é só sucesso. E hoje, né, como eu disse pra vocês, tem a tatuagem que ele diz que provavelmente vai sair. Não sei se realmente vai sair ou não por conta de agenda de trabalho. E essas curtidas loucas aí que ele tá, né, deixando aí nos fãs, nos fãs clube, que deixa as pessoas super felizes. As outras já ficam reclamando, será que é só pra dar atenção e tal? Bom, eu não sei. Só sei que ele curte bastante muitas coisas dos fãs. Postagens de dentro do BBB, relembrando coisas lá do BBB, ele também curte. Não tem problema se foi com a Carla ou não. Ele curte sem medo, sem nenhum medo de ser julgado, né? Ele curte lá. Se ele gostou, como diz ele, o que foi bom tem que ser lembrado, então ele curte mesmo. Sem dó e sem piedade, tá? E hoje eu quero ver se vocês têm aí o palpite de que tatuagem o Artupi que ele vai fazer. E se realmente, né, vocês lembram aqui que eu já contei, que ele vai adotar um casalzinho de cachorros, que o nome vai ser Dami do cachorro. Será mesmo, minha gente, que ele vai colocar o nome de Dami lá no cachorrinho, né? Bom, vamos aguardar aí, né? Ele ontem tava assistindo lá o jogo do Flamengo, tava lá gritando. O story, ele postou lá no Instagram. E os fãs estão aí ansiosamente esperando aí o que vai ser essa tatuagem. Eu tô ansiosa. E pretendo sim, né? Como eu falei pra vocês ontem, eu também contei aqui que eu tava com crise de ansiedade. E hoje eu pretendo voltar com todo o vapor, com toda a proclamação normal dos meus vídeos. Mais tarde tem a atualização sobre a Fazenda 13 e todos os babados que tá acontecendo por lá. E depois terá mais vídeos sobre Artur Piccoli ou Carla Diz também, se eu tiver novidades sobre elas, tá certo? E já deixa aí o seu like, seu joinha é muito importante e o seu comentário também.